Salve gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e galera hoje vai ter um compilado especial do fantasma É na sola da bota, é na palma da bota Então galera, selecionei todos os vídeos que o fantasma aparece e fiz um compilado muito legal Eu sei que ele não aparece muitas vezes, né? Tem que fazer mais vídeos meus Ok, eu vou tentar trazer mais vídeos do fantasma, tá? Entendeu, pô? Então galera, já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? E bora lá! Tipos de pessoas arrumando o quarto O perfeccionista Agora esse aqui vai ficar aqui E o ângulo deve ser de 90 graus Agora arrumar as roupas por cores Pronto, ficou ótimo Ok, deixa para o outro dia Amanhã eu arrumo Amanhã eu arrumo Amanhã eu arrumo O que só arruma a metade Tudo limpo O que esconde a sujeira É o tipo de pessoa que pega todas as coisas e coloca dentro do armário Ou debaixo da cama O que não arruma Meu Deus, guri, olha esse quarto Parece um chiqueiro Tem até um rato morto ali Espera aí, eu não sou um rato Arruma já esse quarto Porque vai ter visita E o que a visita tem a ver comigo? O quarto é meu Mas a casa é minha Então nem para você Ah, seu filho de mim Agora eu posso ficar com o quarto para mim? Tipos de pessoas lavando a louça O lesma O que tem nojo A mãe Ninguém nunca me ajuda nessa casa, né? Eu quero ver o dia que eu fomei O desastrado O que deixa acumulando e nunca lava O que apoia o pé O que se molha O estressado Eu tenho que lavar tudo sozinho Todo dia, sempre eu que tenho que lavar Ninguém mandou tu morar sozinho O que? Então vem tu lavar sua panela Vantagens de morar sozinho 1. Se você tem os braços moles e fracos Fique tranquilo, a casa vai sujar muito rápido Como assim? Essa casa estava limpa De tanto varrer, vai ter os braços mais fortes que o Hulk Amanhã eu vou escovar o piso 2. Se você não gosta de lavar os pratos Pode comer na própria panela E beber água no bico Sem que ninguém te diga nada Só que agora eu vou ter que lavar essas panelas enferrujadas Cala a boca! 3. Eu estava cansado de lavar montanhas e montanhas de roupas Até que eu descobri que Nem tá fedendo muito Ainda dá pra usar por um mês Ô, mano, essa camiseta aí é minha Tipos de pessoas quando não tem papel higiênico Ô, trágico Não, não vou ter escolha O que? Pede ajuda Mãe, traz papel higiênico, acabou Segura aí, taparel Ô, desesperado Droga, não tem papel Cadê? E agora? Me caguei Ô, rico Ainda bem que eu não carrego moeda O que? Nem se limpa Meu Deus Mas que cheiro de bosta É o gato ali Vai te lascar Ô, paciente Ah, não Vou ter que esperar a mãe chegar em casa Uma hora depois Tipos de... Tipos de... Duas horas depois Ô, maluco Tu esqueceu que tu mora sozinho É verdade Ah! A minha casa é uma assombrada Ah, então tá querendo dizer que eu não assombro bem Como você se sente versus como realmente é Parte 3 Eu acho Como realmente é Ah, não Como você se sente? Como realmente é? Me derrubaram aqui, ó Como você se sente? Como realmente é? Cadê meu celular? Como você se sente? Cadê o meu celular? Cadê meu celular? Cadê? Como realmente é? Como você se sente? Saco Ô, maluco Deixa eu carregar o meu Vantagens de ser filho único 1. Não precisa compartilhar Nem repartir metade das coisas Para dar pra alguém 2. As roupas são novas E não usadas 3. Não há favoritismo Porque você é o único 4. Ter um quarto só pra você E ninguém pra incomodar Além de poder fazer as idiotices que quiser 5. Não briga pelo celular Nem pela televisão Muito menos pelo controle 6. Não precisar brigar com ninguém Por nenhum motivo A não ser que você quebre alguma coisa 7. Pode sair em paz Sem levar ou cuidar de alguém Pode me dar uma carona Até ir em casa? Quando o fantasma assombra a casa errada Por que você não está com medo? Quem deveria ter medo é você Acabou de quebrar a xícara favorita da minha mãe Cuidado com a sua direita O que tem na minha direita? Esse é o Gasparzão Por que você quebrou a minha xícara de café? Porque eu sou o fantasma da casa velha E é melhor vocês fugirem Porque eu não vou ter pena dele Não me importa que tipo de fantasma você é Ou se você deixa a luz acesa ou não Eu tenho uma pergunta mais importante Esses são os lençóis que eu lavei ontem Eu avisei Quando terminar aí vai limpar o banheiro Fora de casa versus em casa Fora de casa Que sono Que sono Que sono Em casa Por que que eu não consigo dormir? Fora de casa Olha o tamanho dessa espinha Mano eu estou muito feio Em casa Nossa hoje eu estou bonito Fora de casa Quero ir pra casa Quero ir pra casa Odeio ficar esperando Não vejo a hora de ir embora Eu quero ir pra casa Eu estou me cagando É em casa Não aguento mais ficar em casa Me sinto tão sozinho Eu também me sinto sozinho Quando tu não está em casa Estratégia de mãe O que você está fazendo filho? É eu estava estudando Essa é a filha da vizinha Ela está com problema no computador Como você entende dessas coisas Você pode consertar pra ela Espera ali na sala Que eu já vou ali Na sala não Eu tenho que limpar lá Vai ter que ser no teu quarto Ah no meu quarto? Pois é Me dá um minuto Só um minuto Pode entrar senhorita Pronto Agora já pode me pagar Tá bom Obrigado pelos seus serviços Depois eu preciso De outro favor Olha o que eu preciso fazer Pra tu arrumar esse quarto Muita piada Tão louco Quer me matar Sufocar Aquele vizinho Pidão E aí vizinho Vizinho me presta um pouco de açúcar O meu acabou Ah claro Obrigado O que tu quer? Eu preciso do teu microondas O meu estrago Mas eu estou ocupando Pode deixar que eu pego Como você chegou até aí? Muito obrigado Ano que vem eu te devolvo Tá bom O que foi agora? Me empresta tua casa? Não Isso não Espera aí O Michael Jackson Tá do outro lado da rua Sério? Agora tem uma casa Só pra mim Se é mentiroso Abre já essa porta Sai já da minha casa Calma vizinho É só uma brincadeira Na verdade Vou ter que pagar Tudo que eu peguei de você Sério? Mentira Primeiro de abril Enganei o bobo Ei, quer jogar truco comigo E o Michael Jackson? Se eu fosse um fantasma Vou lá assustar aquele guri Que isso? Dorme nenê Que o fantasma vem pegar A minha casa é mal assombrada Ah, então tá dizendo Que eu não assombro bem Hora de fazer barulho Mas que barulho é esse? Ah, se é o Gasparzão Ok, eu morri de novo Fui criado na campanha E o Info Uff, era só as roupas Pois ele caiu no meu genjutsu Fui criado na campanha Fui criado na campanha Fui criado na campanha Fui criado na campanha